Hoje nós estamos em Rio Bonito, a capital da bananada, e vamos conhecer a fábrica dessa delícia. Vamos visitar as praças lindas desta cidade. Beber água direto da fonte. Conhecer a lenda do índio que chora. Cachoeiras, trilhas e uma visita ilustre da nossa cidade. E você, está pronto para esse passeio? Vem com a gente! Porque aqui nós somos a Bonito Brasil Lugares! E hoje o passeio é em casa, porque nós moramos aqui. Rio Bonito fica a 77 quilômetros do Rio de Janeiro, vindo pela BR-101 em direção à região dos lagos. E essa é a entrada principal da cidade. É uma cidadezinha muito charmosa que vale a pena você visitar. Música Aqui é o centro da cidade, e esse é o prédio da antiga prefeitura, que hoje funciona às margens da BR-101, bem como o fórum e a delegacia da cidade. O comércio é bem variado, tem de tudo por aqui. Aqui à minha esquerda é o batalhão da polícia militar. Agora a gente está aqui no local chamado Biquinha, é a Biquinha da Bela Vista. Sim, aqui a gente vem buscar a nossa água, não só o pessoal de Rio Bonito, mas como toda a região ao seu redor. E é uma água puríssima, limpinha, mineral. Eu estou aqui com o meu copinho para a gente matar a nossa sede. Vamos lá tomar água, então? Vem tomar água com a gente. Vem conhecer a Biquinha. Vem tomar água com a gente. Delícia, né? Vem tomar água com a gente. Aqui é o bairro da Bela Vista e essa é a Avenida Manuel Duarte. E nesse lago aqui na praça tem peixe, gente, olha que legal, é um lago com peixes e eu acredito que sejam carpas. E aqui, gente, tem brinquedos para as crianças, balanços. Essa é a chamada pracinha de madeira. A minha filha, quando era pequena, ela falava, pai, vamos na pracinha de madeira. Porque lá no centro da cidade tem a pracinha que ela chamava que é a pracinha de ferro. Por que isso? Porque aqui os brinquedos são de madeira. E lá na outra pracinha do centro, os brinquedos são de ferro, os balanços são de ferro. Então ela denominava pracinha de madeira e pracinha de ferro. Então tá aqui, olha, que legal, escorrego de madeira. Pode trazer seu filho e ficar à vontade. Aqui é muito tranquilo, Rio Bonito. Ainda é uma cidade muito tranquila. Não tem perigo dele ficar por aqui. Claro, né? Todo cuidado sempre é pouco. Mas aqui é bem tranquilo, tá? Pode vir passear por aqui. Música Maravilhosa, novinha e a galera vem pra cá caminhar, andar de bicicleta o dia inteiro. As famílias vêm pra cá e é um lugar super tranquilo pra fazer isso. Música 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 E acredite se quiser, na cidade inteira temos apenas um sinal. Ah, e ele não funciona. Música Música E essa é a nossa igreja. Música Agora nós estamos chegando no Parque da Caixa d'Água. Esse local aqui é conhecido como ter uma pedra, né? É uma lenda, né? Do índio chorão, né? É uma pedra que dizem que o índio está chorando, mas na verdade eu acho que não é bem isso não. É quando chove parece que está saindo a lágrima do olho dele, mas na verdade a água escorre pela pedra. Música Música E aqui tem até a piscina. É só aproveitar. Música 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 Aqui forma uma espécie de gruta. Música 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 Aqui é a antiga linha do trem. Hoje não passa mais trem. Mas quando eu era pequena tinha trem que passava aqui. Quando eu vim pra Rio bonito já passava trem aqui. Ainda passava aliás trem por aqui. Hoje restaram os trilhos e é lindo. Beleza. E chegamos à praça do bairro do Green Valley, uma praça muito linda. Aqui fica uma galerinha brincando, desde os pequenininhos até os pequenos. É uma pracinha para todos! Música 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 É isso aí. Muito obrigado pelas suas palavras. Vamos continuar passeando por aqui? Obrigado, prefeito. Valeu, Claudião. Um abraço. Prazer em revelo e sempre-se em casa. E visitem Rio Bonito. Vem pra cá você também. Música Partiu o trilho, hein? Bora, Ledio. Só que não, gente. Eu não vou, não. Hoje eu não estou muito disposto, não. Vamos deixar isso para um próximo vídeo? E aqui tem algumas trilhas, né? Aqui no Parque do Green Valley. Aliás, aqui em Rio Bonito tem várias trilhas espalhadas pela Serra do Sambê, principalmente. Se você quer que a gente faça uma trilha... Quem sabe? É, porque a gente não é muito de trilha, não. Não. Esse é o nosso fraco, tá, gente? Mas se você colocar aí, eu quero que vocês façam uma trilha... Vai que a gente se anima, coloca um tênis e faz uma trilha pequena. Não é a verdade? Aqui, outra coisa também, se você quiser que a gente faça um vídeo 2 desse episódio, né? Dessa cidade de Rio Bonito, a gente vai fazer um segundo episódio mostrando, sabe o quê? Cachoeiras! Toda essa parte de ecoturismo, tem a rampa de Azadelta, tem várias coisas legais aqui. Para você que é visitante, pode vir aqui, passar um fim de semana na nossa cidade. Temos hotéis, tem toda a estrutura para te receber. Comenta aí! Vocês querem um vídeo 2? Então aproveita e se inscreve no nosso canal. Curte esse vídeo. Compartilha com os amigos e ajuda esse canal a crescer. Vem passear com a gente. Bora! Tchau, gente! Amém. E aí, será que rola namoro ou amizade? Bom, e agora a gente tá aqui na rua do... na rua... Não sei, gente, porque aqui ninguém conhece as ruas pelo nome, não. Aqui é a Rua dos Bancos, coisa da cidade do interior, é a Rua dos Bancos, Rua do Império e por aí vai. Aqui é assim. É verdade. Inclusive, aqui quando a pessoa tá em outro bairro, que ela quer vir aqui no centro, ela não fala vou lá no centro, ela fala vou na rua. E aqui é conhecido como Rua dos Bancos porque tem vários bancos nessa rua. Então vamos pra rua? Com a rua. Tchau. 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 do estado do Rio de Janeiro, mas com essa carinha de cidade do interior. E como toda cidade do interior, não pode faltar o coreto na praça, né, gente? Medilce, eu descobri porque está chovendo. Eu também descobri. Tem circo na cidade, gente. E aqui, gente, é incrível. Toda vez que tem um circo ou um parque na cidade, chove a semana inteira. A chuva é certa. Circo, parque, chuva. Combinação perfeita. Não, brincadeiras à parte. Rio Bonito chove muito porque ele é cercado por serras. Então, chove bastante e faz frio, ó. Estamos aqui, ó, sentindo frio, chovendo. É, com circo ou sem circo, a gente já está aqui mesmo. Vamos embora. Estamos na Mangueirinha e esse espaço é reservado para eventos. E ao fundo, vemos a linda Serra do São Bê, que é um símbolo da nossa cidade. A gente está aqui na fábrica de bananada Rio Bonito. E a gente está com a Neuza, que é empresária aqui da cidade. E ela vai falar um pouquinho do que é essa fábrica aqui, como é feito. Ela vai explicar brevemente para a gente aqui como funciona tudo isso aqui. E o Bonito é o capital da bananada, porque a bananada é conhecida, né, em tudo quanto é lugar. Todos que vão para Linterói, para o Rio, para o médico, passam aqui, compram a bananada para poder levar de presente. E a bananada é feita só, banana e açúcar. Então, assim, é um produto bem natural. Ele é feito tudo assim, manual, não é com máquinas. Então, todo mundo gosta por causa disso. E tem pessoas que entram aqui e falam que a bananada lembra a infância. Então, por isso que o Rio Bonito se tornou a capital da bananada. Não por quantidade de fábrica, mas pela história da bananada. Que é uma história bem interessante e bem bonita, na verdade, né? É uma história muito bonita. As pessoas chegam aqui e se emocionam. Porque muita gente trabalhava quando era criança, né? Aí hoje vem aqui a fundo e podem saborear esse produto. Eu lembro, quando eu vim, Nilza, para o Rio Bonito, eu passava na estrada e tinha várias pessoas vendendo bananada na estrada dos carros. Ele me oferecia, inclusive, né? Nessa época eu não morava em Rio Bonito ainda. E hoje a gente não vê mais, né? Não, ainda tem. Em boa esperança, tem. Em casa em Nilo, se você passar, tem uma equipe boa que vende lá a bananada e o pessoal para lá para comprar. Mas por aqui... Não, por aqui não tem. Só quando vem derrafamento, o pessoal compra, ainda corre. Lá tem muita gente que ainda sobrevive assim, vendendo a mariola. Vendeu? Mariola, bananada. Porque mariola e bananada é a mesma coisa. Não tem diferença. Não tem diferença. Viu, gente? Não tem diferença. Mariola, bananada, mesma coisa. Às vezes a pessoa pergunta, boa diferença de bananada e mariola? Não, é a mesma coisa. É que um conhece como mariola, outro conhece como bananada. Nilza, obrigado. Vamos conhecer a fábrica agora? Vamos conhecer a produção, como é feita a nossa bananada do dia a dia. Vamos lá? Vamos. Vamos lá? Vamos lá? Se inscreva no canal Se inscreva no canal O difícil é você vir aqui e não comer a Mariola, né? Tem que comer, gente. Olha, vamos provar agora para ver se é boa mesmo a Mariola, hein? Gente, gostinho da minha infância. Muito bom. Vou soltar os cachorros igual a Ana Maria Braca. Sem palavras, gente. Muito boa. Vale a pena. Vem para cá. Vem para Rio Bonito. Vem comer Mariola. Vem para Rio Bonito. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de erasmus 5 ou 10. Amém.